Sábado Maior, oferecimento Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Centro Universitário Uninova FAP, sempre melhor. Colchão Onix, a tecnologia do prazer. Credshop, mais conquistas na sua vida. Grupo Geraldo Oliveira, administração e negócios. Edivino Empório, Avenida Presidente Kennedy, 3234 1046. Legenda Adriana Zanotto Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Sábado Maior. Esse de hoje é mais do que especial. Afinal, é o último programa do ano. E nós vamos, a partir de agora, comemorar o sucesso de 2014. Por conta disso, nós vamos fazer uma mega festa para você. Uma festa linda, onde a gente reuniu grandes personalidades. As personalidades do Piauí se fazem presente aqui, para que você, junto com a gente, celebre o ano de 2014. Foi bom para você o ano de 2014? A partir de agora, eu vou perguntar para algumas personalidades. Para mim, foi muito bacana. E a gente aqui, nós estamos aqui no Esplendor Buffet. Olha, uma mega decoração aqui para a gente. A gente, nós estamos aqui na entrada do buffet. É tudo isso mesmo. A gente, nós estamos entrando. Olha aqui, olha a minha recepção aqui. Meninos e meninas lindos, modelos, modelos piauíenses que dão aquele showzaço. Olha aí, produção de Denner Colton. Olha aí, que maravilha. E vestida pela Francisca, Francisca Brito Modo. Olha aí. E ele está vestido aqui pela DLD, a loja que veste os homens elegantes. Começando muito bem, com gente bonita, a gente vai embora. Meninos, boa festa. A gente vai embora. Vamos embora, porque a partir de agora, é só alegria. Alegria mesmo, porque eu estou entrando na festa. Olha aqui como é que está. A festa rolando de uma boa. Todo mundo aqui já, daquele clima de festa. Aquela alegria de festa. Sabe por quê? Porque nós estamos comemorando a vida. A vida, o ano de 2014, só começando. Olha aí. É isso aí. Começando o sábado maior para você. O último sábado maior para você aí. Olha aí. Todo mundo aqui. O Anderson Rodrigues já está ali. Olha aqui. Vem comigo aqui. O Anderson está aqui, já cantando aqui. Anderson Rodrigues, que banda, se apresentando no último programa do ano, no sábado maior. Olha isso. Se apresentando. Vamos embora ouvir um pouquinho ele. Vamos deixar um pouquinho o Anderson Rodrigues. O que eu danço é de mulher, eu danço é de lutar para o meu carro. Rebaçado assim, não viram pra lá. Eu lasso e amasso, que pensam no pescanso. Dizem que delícia, é que em frente um cheiroso. E desse eu vou vivendo nessa vida mais ou menos. Aqui eu estou causando, aqui eu estou fodendo. E vou beber o uísque, viver com rico vive. Ver onda de Ferrari, e depois de no sangue. O sábado te clamando, ela cortizou a money. A mulher anda aqui, vai morrendo, vai. Eu disse, tome, 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 tome. Para a Maria do Mar, que é isso? Toda faz parte do contexto da vida de todos nós. Estou aqui com a empresária Francisca Brito. Francisca, um ano bacana. Como é que foi o ano de 2014? Maravilhoso. Muito pouco pra gente, porque você, inclusive, as nossas modelas estão vestidas pela loja da Francisca. A Francisca Brito Moda, que tem uma loja maravilhosa. Olha aí, as meninas já em ritmo de Réveillon, porque aqui é um Réveillon antecipado, né, Francisco? Maravilhoso, muito bom, como sempre. Agora fala pra mim, a gente encontra na sua loja tudo isso? A gente viaja no universo da moda lá? Com certeza. Eu me senti deslojada, conversando assim, por a nossa loja estar participando, de você ter pedido pra me vestir as meninas, pra mim, o orgulho é todo nosso. Viu? Muito feliz. A qualidade do colchão Onyx tem selo. A preocupação com o seu conforto garante essa qualidade. E garantiu também a aprovação do selo do Inmetro. E o colchão Onyx, que já tinha a sua aprovação, agora tem mais uma garantia de qualidade. A linha Niu traz os colchões que você já confia, agora com o selo do Inmetro. Sinta todo o conforto e durabilidade da linha de colchões Onyx. Onyx, a tecnologia do prazer. Beleza, isso é o Réveillon do Sábado Maior. O que deu certo, o que deu certo, o que não deu certo. Aí, da continuidade na vida, é isso aí? É isso aí, Mariano. Nós estamos no iate de uma fase muito boa do clube. De uma grande participação dos sócios, realizando muitas obras. Agora mesmo, vamos inaugurar o Parque Aquático, do dia 21 de dezembro. Estamos inaugurando também o asfalto do estacionamento do clube. E esse ano vamos fechar com um grande Réveillon. Está aí com duas bandas já contratadas, a Top Gun e a Valle Night, e o DJ Carlos Kleber. Vamos fazer em alto estilo. Contamos lá com a sua presença, para animar cada vez mais o nosso evento. E para nós é um momento de muita satisfação, virar o ano com tantas realizações no iate. Agora, fala também para a gente. O ano termina, começa o período do carnaval. Já é uma tradição do Abre Alas, o único programa de carnaval da Televão Piauí, ser feito no iate. O povo já espera que seja no iate, não é isso? Com certeza, Mariano. Já está fechado. Nossos tradicionais, o programa Abre Alas, que você faz também, será novamente realizado lá no iate clube, para animar os sábados, antecedendo as prévias, com aquela alegria toda que você contagia todo mundo e que sabe fazer com muita maestria. Primeira dama do iate clube, como é que foi o ano de 2014? Foi bacana? Tem muito o que comemorar? Ah, sim, Mariano. O ano de 2014 foi maravilhoso. E aí, o mês de dezembro é o mês que a gente encerra toda essa alegria do ano que passou. E entra o ano novo com aquela renovação de espírito, de bondade, com a chegada do Menino Deus, que é a maior festa da cristandade. É isso aí, é a alegria. É o programa especial do final do ano, do sábado maior. Vamos ver onde a sua iura está. Mariano, eu estou nesse espaço que mostra como você e a sua equipe prepararam esse evento de hoje. Um evento que marca a despedida de 2014 e as boas-vindas para 2015. E essa festa não está bonita apenas por conta da decoração, não, viu? É bonita mesmo por causa de cada detalhe que você colocou com muito amor. Daqui a pouco eu volto conversando com alguns convidados dessa linda festa. É com você, Mariano. Algumas chances são únicas. Por isso, aproveite as oportunidades, mire no seu objetivo e acerte no melhor para você. Vestibular Uninovafap 2015.1, seleção pela nota do Enem ou prova agendada. Inscrições abertas, agora com dois novos cursos, sistemas de informação e engenharia ambiental e sanitária. Para mais informações, acesse o site uninovafap.edu.br. Mire no futuro e acerte no Uninovafap, o seu centro universitário. Estou aqui com o Denis Colten, ele que é um dos grandes maquiadores do Brasil. Piau e esse, e cuida das mulheres, está aqui. Fez hoje, hoje ele fez, olha o que ele fez aqui. Cuidou aqui das nossas modelos, das meninas que estão aqui embelezando a festa. Da minha Sayuri, da minha repórter também. Basta aí a Sayuri, basta aí a Sayuri produzida pelos dentes. É isso aí, parabéns querido. Estou muito feliz de você ter feito hoje essa produção para o nosso último programa do ano. Eu é que sou de parabéns, assim, eu estou feliz de estar aqui porque você é a minha grande inspiração, Mariano. Toda a minha história como maquiador e profissional de beleza, eu devo a sua imagem como um grande cabeleireiro e maquiador. Que o Piauí ainda tem, porque você é a nossa grande referência. Você é querido demais. Você dizer isso para mim me deixa emocionado, porque você hoje é a grande referência. Quando se fala em produções maravilhosas, eu tenho visto o seu trabalho único, magnífico. Como é que foi o ano de 2014? Foi bacana? Tenho que celebrar? Bem, sim. O ano de 2014 foi um ano maravilhoso, né? E a gente só tem que aplaudir as coisas boas que vêm acontecendo com a gente. Diz que vai, vai! O nome dele é Anderson Rodrigo. Tá sim? Rodrigo. Eu falo da conquista da cajuína, cristalina e teresina. São muitas as conquistas que se faz no Piauí. Eu falo da conquista da fé, do sírio de Mazaré. Conquistas que você só acha no Pará. Eu falo da conquista do Araguanha, do Tomei. Eu falo da conquista dos lençóis maranhenses, do Pubá, meu boi, arroz e do chá. O que conquista você? Conquiste com Credi Choque. Credi Choque. Mais conquistas na sua vida. Estou aqui com duas médicas bem conceituadas, a doutora Benedita e a doutora Juliana. Vamos celebrar o final do ano. Tenho que celebrar o final do ano? Lógico que temos. Esse ano foi um ano muito especial, particularmente para mim. Foi o ano que eu me mudei aqui para o Piauí. Eu fui recebida de braços abertos, principalmente na cidade onde meu marido é vice-prefeito, que é Monsenhor Gil. Fui extremamente acolhida pela minha sogra, a doutora Benedita, e por toda a população aqui do Piauí. Então esse ano eu tenho muito a celebrar, graças a Deus. Agora fala para mim aí dessa medicina nuclear. Todo mundo fala, o que é a medicina nuclear, doutora Benedita? Medicina nuclear é uma especialidade diagnóstica e terapêutica. E auxilia no diagnóstico, no tratamento das doenças. Tem muita contribuição para a medicina. A doutora Juliana também é médica nuclear. Então nós estamos aqui nesse momento também para celebrar a vida, né? Aqui fazendo o último programa do ano, gravando nesse Réveillon antecipado. Você que vem lá do Sul imaginou que ia participar de um Réveillon antecipado só no Piauí. E vou te falar, eu estava preocupada porque eu vou estar de plantão no Réveillon, então eu falei assim, nossa, eu vou passar em branco. Agora não mais, eu estou comemorando antecipado o Réveillon aqui com o Mariano. Muito legal, muito obrigada. Então valeu a pena? Ave, como? Como dizem vocês aqui, Ave Maria, como valeu, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa linda para comemorar, que eu estou muito feliz. O bebezinho que eu tenho aqui, que eu vou ser bom. Então nós estamos na glória, dá tudo muita alegria. É isso, então 2014 tem o que comemorar, não é isso? Demais, muita coisa boa. Legal demais, alegria receber elas aqui. A gente que agradece pelo convite, Mariano, muito obrigada. Está tudo lindo, viu? Parabéns. Obrigado demais. Pinta festa, linda, maravilhosa. Obrigado, doutora Bididita, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Fica aqui comigo, porque a gente vai mostrar mais um pouquinho antes, tocando, aí a gente vai aos comércios e aí. Aí no próximo próximo tem mais entrevistas, tem mais festa bonita para vocês. Tome, 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 tome. Conheça a nova Divino Empório na Avenida Presidente Kennedy e surpreenda-se com a qualidade dos nossos produtos que vão deixar sua ceia ainda mais completa e deliciosa. Divino Empório. Em nossa adega você encontra vinhos nacionais e importados das melhores marcas e também bebidas destiladas. Temos cestas para todas as ocasiões, com espaço de degustação da sua melhor bebida. Faça-nos uma visita. Divino Empório. Avenida Presidente Kennedy, 417, Sala 5, próximo ao Balão do São Cristóvão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti